Nem de uva e nem de menta, vem com o código 3, o sabor a gente inventa, é a toda pressão! Pra que sabor de uva, pra que sabor de menta, o nosso amor é puro, o sabor a gente inventa. E nessa alegria estamos de volta com a melhor manhã sertaneja da TV brasileira. Só poderia ser aqui na Paraná Educativa. A única TV do Estado do Paraná que apoia, que aposta nos artistas paranaense e nos artistas brasileiros. E Alisson e Gustavo na estrada. Dia 26, 27 e 28 de novembro, Festa do Peixe na Cerâmica com três noites de show. E nossa companhia de rodeio em Fênix. Manda um abraço pro prefeito Neno e o Pingo e também pro abraço lá pra dupla Pedro e Neto. E também lá no dia 10 ao dia 14 de novembro em Japira, na Festa da Uva. Manda um abraço pro prefeito Renato. E no aniversário de Engenheiro Beltrão, dia 3 de dezembro, Álvaro e Daniel. Dia 4, Alisson e Gustavo e Alex e Marcelo. E dia 5, Gilberto e Gilmar. Realização, Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, Prefeito Elias de Lima. Um grande abraço. E também dia 17, 18 e 19 de dezembro, em Santana do Itararé. A maior festa de rodeio da região com a nossa companhia de rodeio Alisson Brasil. O Prefeito Zé Isaac, o Vice Jurandinho Marcondes. Um grande abraço. É, falou em tanta cidade, falou lá em Engenheiro Beltrão. Quero agradecer a grande audiência que nós temos na cidade de Engenheiro Beltrão, né? E toda a região ali. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Falando em festa, em cidade, parabéns a São João do Sudoeste do Paraná, né? Pelos seus 50 anos. Um grande abraço lá ao Prefeito Clóvis Cucoloto. Também o Nélio Mosla, da Rádio São João. E a Norma Peguer, pelo lançamento do seu livro. Um grande abraço a todos vocês aí. E receba os aplausos da nossa plateia. Obrigado.